Olha só quem é que tá seguindo a gente, dois giganotossauros. Eita nossa, eita nossa manada aqui já sofreu uns ataques, aliás esse aqui tá ferido na nossa frente. Eles estão tentando de qualquer maneira, tem um giga se aproximando aqui, sai pra lá a giga. Chegar perto da minha cabeçada, não quero nem saber. Não quero nem saber. Olha lá ele ó. Opa! Vou dar uma cabeçada nesse aqui. Bom, o nosso objetivo é chegar no pântano, que é justamente seguindo aqui adiante. Só que tem um problema, a gente escutou o espino agora há pouco também, mais pra lá. Opa! Caraca, eles estavam chegando próximo, ainda bem que o outro foi pra cima de defender. Olha lá, ele tá vindo ó. Eles estão meio que seguindo já faz um tempão, eles ficam meio que perto assim e volta. É bem sinistro galera, dá até medo. Sério mesmo. Olha ali ó, estão tentando ir vestido em cima do nosso maia, do nosso shunt ali, nosso brother. Bora, vamos lá. O problema é que eu corri e acabei cansando um pouco. A gente vai ter que parar pra descansar em algum momento. Mas não vamos desistir, sério. A gente tem que derrubar pelo menos um giga, assim o outro desiste. Vai ser mais fácil pra gente. Os maia tão tudo perdido aqui. Ô maia né, só um. Mas os chantes também. Eita, 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 eita. Eita, toma, 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 toma. Toma, acertei. Toma, acertei mais uma. Aí, acertei duas nele ó. Toma. Aí ó, água. Perfeito. Vamos tomar, vamos tomar. Pra que agredir? Nossa, eles tão chegando aqui, eles não vão deixar nem a gente tomar, velho. Sério, olha ali ó. Eu acho que o outro do lado aqui vai tentar acertar a gente. Ah, mas eu preciso tomar água, sério. Já tô com menos da metade. Tem que abastecer. Encher essa barriga, velho. Essa pança. Nossa, eu preciso descansar também. Vamos descansar aqui. Vou descansar um pouquinho enquanto os outros protegem. Ó, alguns deitaram. Até o Giga lá deitou. Bom, vamos descansar, né? Ainda bem. A gente descansou um pouquinho. E olha o que que apareceu. Um espinossauro. Eita, nossa. Ó, o Giga tá ameaçando os espinos. Ou espino, né? Mas eu acho que eu vi ali ó. Eu sabia que tinha visto o outro. O outro tá bem machucado. Isso aí, galera. Vamos proteger. Olha todo mundo aqui. Olha que bonito. Olha que bonito isso aqui. Ah, que lindo, cara. O Giga do lado aqui é ameaçando. Ó, eles conseguiram pegar algo ali. Muito bom. Eu acho que era um dinossauro pequeno. Ih, vamos comer em 3 segundos. Certeza. Eu acho que comeram já, aliás. Ih, comeram. Eu acho que era um bicho pequeno, pelo menos. Tipo, médio e forte. Mas umas 3 bocadas cada um ali já era, então. Vai pra lá, bicho. Vai pra lá. Chega aqui, perto da cabeçada. Olha o outro ali no meio do mato. Tô ameaçando ainda. Quero nem saber. Olha lá o Espino. Eita. Os Gigas foram pro lado de lá pra não ter que disputar com o Espino ali. Esse aqui tá sangrando. Eita, agora que eu vi que ele tá sangrando. Coitado, velho. Por isso que os Giga tão aqui em volta querendo pegar. Ah, então eles tão focando nesse aqui. Tranquilo. Eu vou acertar uma naquele amarelo. Se bem que os dois são amarelos. Mas naquele mostardinho ali, ó. Faz tempo que ele tá querendo me pegar. Olha, olha, olha. Não, 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 não. Nossa. Quase. Quase acertou. Nossa, quase acertou, velho. Ah, eu não devia ter... Opa. Deixa eu correr mais um pouquinho. Eu não devia ter ido pro lado. Eu devia ter tomado o dano. Ah, galera. Sério. Mais ou menos assim. Opa. Não vai não. Agora é proteger. Vocês viram? Mas o problema é que agora temos dois machucados. E beleza. E tranquilo. E beleza. Tá louco, galera. O outro espino tá gritando. Os gigas tão desse lado. Pra não ter que disputar com o espino. Espertinhos. Tá louco. O outro shanty aqui tá machucado. Temos que proteger ele também. Vou dar um gritão aqui. Olha lá os dois espinos. Estão querendo uma brecha também. Ah, bem que esses dois podiam caçar o espino. Eu e o espino caçar esses dois. Sei lá. O outro lá tá recuperando. O pessoal tá defendendo aqui. Eu vou aproveitar e tomar um pouquinho mais de água. Peraí, peraí. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Vou tomar um pouco de água. Porque daí é assim que a manada começar a andar. Pelo menos a gente já tá mais abastecido, né? Mas com a barriga cheia. Isso é realmente impressionante. Uou. Bora, bora, bora. Vamos avançar. Vamos avançar. Isso. Aí, ó. A manada tá vindo. Ih, rapaz. O outro tá deitado lá ainda. Vai ser pego. Se levanta e sai daí, maluco. Aí, ó. Tá vindo, tá vindo. Beleza. Tranquilo. Aí, ó. Conseguiu fugir. Boa. Bora, 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 bora. Estoura a boiada. Errou. Toma. Opa. Acertei só uma naquele ali, ó. Mentira. Olha lá o Giga lutando com o Espino lá, ó. Boa. Aí, chegou mais um Giga do além. E atacou. Vamos seguir reto. Isso aí. Pelo menos agora ele só tá ocupado um pouco. Bom, vamos continuar seguindo o rio aqui. Talvez o Panto não esteja pra cá. Na real, acho que o Panto não é pra lá, ó. Vou ter que seguir aqui no meio. Eu não sou o líder, mas... Vamos lá, né. Vamos seguir o Flux. Se eu não me engano, é pra cá, ó. Mas vamos seguir o Maia aqui. Acho que o Maia sabe das coisas. Olha ali, ó. Tô atacando lá. Eita, eita, eita. Nossa, quase pegou. Aí, ó. Aí. Toma. Acertei. Aquele ali ficou bem machucado agora. Tá bem machucado. Caraca, esse... Nossa, a gente vai perder um shunt. Não. Mas vamos ficar defendendo. Bom, vou deitar e recuperar. Assim a gente vai ter estamina pra poder dar um pisão, né. A gente não vai ficar cansadão. Vamos recuperar aqui, então, um pouquinho. Enquanto deram uma pausa. A manada agora está se movimentando. Aproveitar que os dois gigas estão ocupados, brigando com não sei o que ali do lado. A galera aqui tá andando agora. Vamos lá. Aproveitar, né. Olha lá. Tá todo mundo vindo, ó. Tá todo mundo bem. A gente conseguiu se recuperar. O Shantungossauro, aquele que tava ferido, ele deitou. Aí ele conseguiu se recuperar do sangramento. E agora a gente pode aqui seguir. E os dois gigas lá atrás parece que eles... Tão com uma encrenquinha, né. Tá tendo uma baguncinha ali. Opa. O problema é que agora a gente tá no meio do mato. Então o ataque surpresa é fácil de a gente tomar. Vamos correr aqui. Eita, eita. Bati a cabeça. Eita, eita, eita. Aí, ó. Boa. Tá vendo todo mundo. Aí tá chegando, ó. Esse aqui tá muito machucado, sério. Será que ele tomou outra mordida? Ah, não. Não tomou, não. Ah, tá. Eu achei que ele tinha tomado outra mordida, imagina. Mais uma mordida, coitado dele. Cara ali, toda hora sendo atacado. Coitado do menino. Por aqui, acho que tá todo mundo perdido, ó. Pra cá, ó. Eu sei onde é, mais ou menos. Os meus instintos dizem que é por aqui. Você não é tão bom assim. A gente tem que chegar logo nesse pântano, porque é onde a gente vai fazer os ninhos. Onde o nosso futuro irá brilhar. Olha só que bonito, né? Que lindo, cara. Tá pra cá, eu acho. Esse matagal não tá deixando. Eu nem sei se a gente perdeu alguém. Talvez a gente tenha perdido já alguém no meio desse mato. Nem tá vendo nada, né, galera? A gente vai ter que parar em algum lugar e descansar antes de chegar definitivo no pântano. Não é bem ali, ó. Sabia? Aê! Vou dar um grito. Aí, ó. Pra os outros virem. Vou descansar aqui. Vamos deitar. O pessoal tá chegando. Alguns estão gritando ali. Não dá mais um de localização. Só pra galera saber que a gente tá aqui. O outro veio correndo do mato do nada, né? Loucaço. Ih, galera. Cadê todo mundo? Ih, rapaz. Perdemos um monte. Cadê o resto? Ué? Tô ouvindo um, ó. Gritando socorro. Tá por aqui, ó. Vou ter que ir lá salvar ele, será? Certamente que sim. Vamos ver se a gente consegue localizar alguma coisa. Eu tô ouvindo só grito de carnívoro agora. Será que ele foi pego? Ele deve ter sido pego naquela hora que a gente tava andando. Provavelmente. Ó. Eu tô ouvindo. Aí, ó. Tô ouvindo. Eita, o que foi isso? Caraca, achei que tinha escutado a Teresina, velho. Sério. Ué. Ali! Ali! Tá vivo! Eu tô vendo algo no meio do mato. Acho que eu vi aqui assim, ó. Ah, dá uma impressão minha. Ah, galera. Perdemos mesmo. Soltar os gigas ali. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Vamos sair. Infelizmente, a gente perdeu os chants. Eles acabaram ficando encurralados, né? No meio da floresta. Infelizmente. É isso que dá, galera. O pessoal tem que andar junto. Eles não podem andar separados. O certo seria todo mundo ficar pertinho do outro. Mas aí uns acabam ficando deitados pra trás. Outros acabam não seguindo exatamente, né? O que deveria seguir. Aí acabam se perdendo. É triste, galera. É verdade. O Maia saiu correndo aqui, ó. Saiu loucaço. Eu acho que ele sentiu o cheiro do pântano e tá correndo agora. Ih, olha ali, ó. Tem um camara ali. Olha só. Recebemos uma visita de um camara. Eita, que susto, véi. Era o chante. Nossa. Vamos dar amizade aqui, ó. Aí, ó. Amizadezinha. E aí, camara? Tranquilo? Olha que legal. E estamos chegando já no pântano. É aqui na frente. Estamos bem próximos agora. Vou dar uma aceleradinha. Mas é bem aqui, ó. Muito bom. Então conseguimos chegar sem salvos na área dos ninhos. Claro que, infelizmente, a gente acabou perdendo alguns aí no meio do caminho. Principalmente na travessia da floresta. Provavelmente os gigas conseguiram separar, né? Os gigas que estavam caçando a gente conseguiram separar um ali ou dois da manada. E aí acabaram pegando eles, infelizmente. É, não tem o que fazer, né, galera? Mas estamos chegando agora. Olha ali na frente, ó, o pântano. Olha que bonito. Aê! Vamos poder fazer a área dos ninhos agora. Aê! Perfeito, ó. Vamos deitar aqui e descansar. Agora que a gente chegou sem salvo, pelo menos uma grande maioria. Claro que a gente perdeu uns dois ou três. Mas estamos bem aqui. Até o Maia conseguiu chegar bem. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. O pessoal tá chegando aqui, descansando. Alguns vão ir comer, tomar água. Olha ali, ó. Outro ficou com raiva. Mas tá todo mundo bem aqui, certo? Muito obrigado a todos. Então, valeu. Até mais. E tchau! Fui! Tchau! 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 Tchau!